. Olha, para mim é um prazer estar aqui. Eu queria cumprimentar o governador, agradecer as palavras. Acho que Leaê inspirou o governador. E quero dizer para vocês que, para mim, é uma alegria estar aqui com cada um de vocês. Cumprimento também os dois ex-governadores aqui presentes. Pela ordem, nosso querido Valdir. Um abraço, Valdir. Um grande abraço. E o nosso ex-governador, Jacques Wagner, hoje me dá a honra de ser ministro da Defesa. Não mexam com ele, ele é ministro da Defesa. Eu quero também cumprimentar a Fátima Mendonça, cumprimentar os ministros aqui, o Quioro, o nosso querido Juca, cumprimentar o Miguel e cumprimentar a Tereza. Quero dizer para vocês que eu vou começar respondendo uma pergunta da Ana, que perguntou... Ela não perguntou, ela falou, na gatice. Eu vou aproveitar a pergunta, a pergunta não, a constatação e te dizer uma coisa. Que é a seguinte, vou começar pelo Quioro. É vida saudável. Mesmo, mesmo debaixo da pressão, mesmo debaixo da, eu diria o seguinte, da imensa disfarçatez e intolerância que recai a alguns momentos lá em Brasília, eu acho que todo mundo tem de se esforçar para manter a serenidade. Porque a serenidade e a vida saudável, ela te dá condições de enfrentar a dificuldade. Então, é muito bom. Você come menos, você se esforça mais, se acorda cedo e trabalha até tarde. Essa é a minha vida saudável. Faça exercício, acorde cedo, trabalhe muito e enfrente a vida. Porque aquilo que o meu conterrâneo, que nós todos somos um pouco baianos, os mineiros também, dizia, da vida, o que a vida quer da gente é coragem. É isso que a vida quer da gente. Mas, eu quero dizer para vocês que, para mim, é muito importante estar aqui. Acho que o tema principal desse meu segundo mandato, por tudo que nós aprendemos, por tudo que nós recolhemos, pelas conferências que nós fizemos, por olhar cada setor, por olhar o setor da cultura, e aqui eu não podia deixar de saudar, toda cultura ao saudar a Margareth Menezes. todas as conferências, nós aprendemos que tem um poderoso, um fortíssimo instrumento, uma verdadeira arma, que é o diálogo e a participação popular. Uma vez, lá atrás, o nosso ministro da Cultura estava fazendo o encerramento da Conferência da Cultura, não é, Azul? A segunda Conferência da Cultura. e tinha, e contou uma história de um ribeirinho lá do Amazonas, para quem perguntaram, mas vem cá, por que que se faz conferência? Qual é o papel da conferência? Eu acho que ele respondeu com aquela sabedoria que o povo brasileiro tem. Uma conferência é para conferir se tudo está nos conformes. E eu nunca vou esquecer, dialogar é para conferir, é para sugerir, é para criticar, é para olhar se está tudo nos conformes, se nós estamos no caminho certo, se nós podemos melhorar, porque nenhum de nós nasce com a verdade. E aí, verificar se tudo está nos conformes é uma tarefa coletiva. Não pode ser feita lá em Brasília, não pode ser feita pela presidenta e pelos ministros, só pode ser feita pelo governo com o seu povo. Se não faz com o governo com o seu povo, a gente não vai conferir, é nada. Então, hoje aqui, a primeira parte que nós fizemos é explicar o que nós estamos fazendo, porque se a gente não explicar o que está fazendo, como é que é que vocês vão saber se está bom, se está médio, se pode melhorar, se tem como avançar. E aí, eu vou usar aqui uma participação, uma fala de uma participação absolutamente espontânea, que surgiu aqui, unindo dois programas, Minha Casa Minha Vida e a Cultura, da senhora. Ela gritava que tinha de ter cultura no Minha Casa Minha Vida. E eu quero dizer para ela que eu concordo com ela. E concordo pelo seguinte, em todos os residenciais que eu vou, tem um espaço que é o espaço social. Aquele espaço social é para quem? Uma das coisas mais importantes que se pode fazer junto, além da gente dialogar, eu acho que é se expressar. E a cultura é isso. É a forma mais forte de expressão que nós, ao longo da história da nossa evolução e do momento histórico que cada um de nós vive, nós entrarmos em contato uns com outros. Porque o que nos distingue é nessa capacidade imensa de nos socializar. de ninguém vive sozinho. E aí, é muito importante, num projeto social como Minha Casa Minha Vida, para de fato ser minha casa, tudo bem, agora para ser minha vida, tem de ter cultura. E aí, eu queria que o Juca fosse atrás do ministro das cidades e ficasse em cima. Porque tem, tem o espaço, tem o lugar, tem as pessoas. Logo, dá para fazer. Dá para fazer. E isso é uma sugestão que saiu aqui. Se eu não estivesse aqui, eu não tinha escutado. Então, primeiro eu te agradeço. Como é que você chama? Marli. Marli Carrara. Como? Marli Carrara. Marli Carrara. Te agradeço, Marli Carrara. Bom, mas eu queria dizer alguma coisa para vocês. Tem alguns programas aqui que eu tenho muito orgulho. Eu tenho muito orgulho, mas a gente tem orgulho quando a gente luta para conquistar. Um deles é o Mais Médicos. Quero dizer para vocês que o meu governo lutou para fazer o Mais Médicos. Nós tínhamos consciência que faltava médico. Nós tínhamos consciência que faltava médico. aí escutamos uma pução de gente. Os prefeitos. Os prefeitos falavam, oh, não tenho. Da onde tirar dinheiro para pagar o médico? Além dos prefeitos, nós escutamos os movimentos sociais. Toda a reivindicação que aparecia para mim era o posto de saúde estava fechado. Quando chamam de posto de saúde. Às vezes chamam de unidade básica de saúde. A unidade básica de saúde estava fechada. E às vezes chamam de posto de saúde da família. Não tinha quem me atendesse. E era aquela angústia. E nós descobrimos, viu, Fatinha, que o Brasil tinha uma quantidade de médico por mil habitantes menor que a da Argentina e do Uruguai. Aí também é demais, né? Então, nós começamos a construir o programa. E a primeira coisa que fizemos foi chamar médicos. Houve um atendimento pequeno, porque na época a consciência não era grande da importância do programa. Depois, eu quero dizer para vocês que eu agradeço, sim, ao governo cubano. Eu agradeço, sim, aos médicos cubanos. Porque nós viabilizamos o programa com eles. O ministro foi claro aqui. Foram 11 mil médicos, mais de 11 mil médicos cubanos. Foram eles que deram a sustentação para o início do programa. Mas, como tudo na vida é exemplo, é simbolismo, também, nesse caso, os nossos queridos médicos brasileiros, agora, estão assumindo a dianteira e serão certamente eles que vão levar esse programa à frente. E é isso a coisa mais importante, porque é atenção básica. E atenção básica é onde se resolve 80% dos programas de saúde. E aí, a população brasileira, agora, pode ter condições de avançar mais um passo para ter o mais especialidades. Para que possa fazer um exame e ter esse exame o mais rápido possível. Assim como as pessoas mais ricas têm. Então, é levar, de fato, a universalização do SUS. É realizar o Sistema Único de Saúde no Brasil. Aí, depois, entrou a dona Tereza Campelo e fez uma exposição que eu acredito que foi do fundo da alma. Porque a Tereza tem, na alma dela, a raigada, a briga, a luta, a disputa sistemática com aqueles que tem, que olham o Bolsa Família e sempre olham com preconceito. Bolsa esmola. Bolsa só para pobreza. Então, ninguém ganha. A classe média não ganha. E vocês que fazem o Bolsa Família, vocês só olham para uma parte do Brasil. Mentira. Nós olhamos para aquilo que o Brasil tem de superar. O Brasil, para ser uma nação rica. Não estou falando em país rico. Estou falando em nação rica. Não pode ter uma parte da sua população condenada à miséria. A Tereza tem levado essa luta. E nós continuamos nessa luta. Nós continuamos nessa luta. Porque o nosso próprio programa diz uma frase. Superar a pobreza é apenas o início. É o início. É o início de serviços melhores na área de educação. E aí entra a cultura. É também ter acesso a um padrão de cultura que é fundamental para a identidade do nosso povo. Se nós queremos, de fato, ser uma nação desenvolvida, sem cultura, nós não seremos. Sem dar espaço à cultura popular, nós não seremos. Sem dar acesso a uma educação de qualidade para os brasileiros, nós não seremos. E aí eu quero dizer para vocês que o que nós estamos discutindo aqui, de uma certa forma, é o cerne. É aquilo que está lá na alma da nossa sociedade. É como que nós vamos ser uma nação que seja capaz de ser também a sétima nação. Porque nós somos a sétima economia. Mas nós não somos a sétima nação. Nós temos de primeiro chegar à sétima nação. Porque aí nós vamos fazer a sétima economia subir de patamar. E quem sabe a gente não chega lá nos números primeiros. Porque esse país tem todas as condições. E aqui eu estou num local que é a Bahia. E a Bahia é especial em muitas coisas. Mas, principalmente, a Bahia é especial porque aqui está a marca da nossa diversidade étnica. A composição negra da nossa nacionalidade. A composição indígena da nossa sociedade. E a composição de asiáticos, brancos, europeus, de todas as áreas árabes. Nós somos um país multiétnico, multidiverso e, sobretudo, por isso mesmo, com uma imensa riqueza cultural. E aqui na Bahia está essa riqueza cultural e nós sabemos que está. É só nós vermos a capacidade de gerar alegria, mas, sobretudo, de gerar padrões musicais. De gerar, eu acho, uma plasticidade como essa do Ilê Aê. A gente fica aqui, boquiaberto, vendo um festival de cor, de movimento, de música e uma imensa alegria. Então, eu fico muito feliz de passar o primeiro, a primeira, porque esse Dialoga Brasil é o primeiro fora de Brasília. Na verdade, ele é um Dialoga Bahia. Na verdade, ele é isso, Dialoga Bahia. Dialoga com a Bahia. E nós começamos bem, não é, Roseto? Nós começamos bem. Porque aqui também começa a fase nova, que eu chamo a fase nova do Brasil, é a fase mais recente, é a descoberta. Porque esse país existia antes do Pedro Alves Cabral. Mas aqui começou, aqui começou, com o encantamento que tem aqui. E aí eu vou falar uma coisa muito importante, porque nós estamos nessa plataforma. A plataforma Dialoga Brasil, ela tem um sentido de cidadania. E tem um sentido também de ampliar os graus de participação popular. Quando as perguntas aparecem, eu acho que tem de ter um diálogo entre aqueles que não estão aqui, que estão perguntando, e vocês que estão aqui presentes. E esse diálogo é isso, é ver a resposta para eles e fazer a resposta às perguntas de vocês. E nós sermos olhados entre esses dois. Esses dois aspectos. Que é essa tecnologia que permite que você chegue na casa do cidadão estando longe dele. E, ao mesmo tempo, esta que vai ser sempre uma das formas mais fortes de interação entre nós. Que é a presença física. Nós termos essa capacidade num governo, significa que nós estamos abrindo esse caminho. Se vocês falarem para nós, vocês sabem como fazer direitinho? Eu acho que sabe a apresentadora, ela sabe mesmo. A apresentadora dá um show aqui na apresentação. O que é de apresentadora? Eu acho que ela sabe. Agora, nós aqui estamos aprendendo junto com vocês. Nós estamos que nem aquela história da mãe com a criança. Porque tem hora que eu desconfio que quem educa é a criança que educa a mãe. É uma coisa que eu sempre desconfiei que a criança faz com a gente. Ela nos educa também. Ela ensina como ser mãe. O povo nos ensina também como ser governantes. Como sermos capazes de trocar opiniões com vocês. E aí eu quero chegar... Eu não vou me estender muito. Eu não vou me estender muito. Mas eu quero falar uma coisa para vocês. Eu quero falar sobre a teoria, a prática e a insidiosa tentativa de criar no Brasil uma situação de quanto pior, melhor. Quem não tem compromisso com o seu país? Quem não tem compromisso com todas as conquistas que nós fizemos nos últimos anos? E aqui eu quero fazer uma afirmação que vocês podem até falar um pouco pretenciosa da parte dessa presidenta. Mas eu vou ousar fazer. Eu acho que se tem uma coisa que eu tenho orgulho de ter feito como presidente e tenho orgulho de ter participado como ministra, foi do que nós fizemos no governo Lula e no meu governo em relação ao Nordeste do Brasil. E isso eles não vão tirar de nós. Jamais vão tirar de nós. ... Quero dizer para vocês... E o meu pai, o meu pai, o meu pai, o meu rainha, o meu pai... E o meu pai, o meu pai, o meu pai, o meu pai... Quero dizer para vocês, acabando a minha fala, quero dizer que eu deixo aqui um pedaço do meu coração com vocês. Um beijo e um abraço.